Fala galerinha, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like, ative aí o sininho de notificações. Mas galera, hoje nós vamos dar início a um projeto, eu consegui esse pneu 15, um amigo meu que emborrachei, ele me arranjou esse pneu, um pneu que iria pro lixo, mas ele me arrumou. Então o que acontece, eu vou dar uma lavada nele, preparar ele, deixar ele limpinho, porque eu pretendo montar dentro dele uma máquina de música, é galera, uma maquininha de música. Então vocês podem ver aí, que o pneu já foi lavado, eu passei desengraxante, ficou bem legalzinho, né? E agora galera, a gente vai começar a separar alguns materiais aí, pra fazer a nossa maquininha de música, que alguns conhecem como Junk Box. Mas eu diria que seria um Junquineu, né? Uma maquininha de música dentro de um pneu. Eu arrumei aí esse tampão de acrílico, né? De uma TV de LCD, tô reaproveitando. A maioria do material é tudo reciclado, né? É material recicláveis. Aí, por exemplo, eu consegui também essa tampa de acrílico, que vai ser bem útil, né? Não é toda lindona, mas depois com o acabamento ela vai ficar legal, né? Também consegui esse plástico leitoso aí, né? Pra poder utilizar, mas já que esse acrílico aí é bem mais interessante do que o plástico leitoso, Então eu vou usar ele, e depois também vai ficar melhor também pra aplicar aquele contact, né? Aquele papel que é autocolante, né? Então galera, a gente vai aí separar os materiais. Então galerinha, esse aqui é um computador velho, que eu vou retirar a placa dele pra fazer a montagem da nossa Junk Box, né? Tô só mostrando pra vocês, porque nós vamos aproveitar esses materiais que são recicláveis, que ainda funcionam, pra gente fazer um uso aí de algo que vai ficar bem bacana. Então galerinha, eu já separei aqui da máquina velha, tirei fora, né? Então nós já temos HD, é um HD de 320GB, uma placa-mãe aqui antiga, né? Mas que vai dar pra funcionar aí o que a gente quer, se eu não me engano eu acho que ela tá com 1GB ou 2 de memória. Está com 2GB de memória, uma plaquinha DDR2. Temos aqui também uma fonte, né? Eu desmontei com tudo, porque depois eu vou eliminar alguns fios desses aí. Então é isso. De antemão, é esse material. E vamos indo devagarinho que a gente vai chegar lá. Então galerinha, aqui eu já tenho o monitor, aqui eu tenho a placa-mãe, né? Já estou posicionando a placa-mãe aqui na traseira aqui do monitor, para que caiba tudo dentro do pneu. Na verdade eu não estou mostrando o vídeo contínuo, porque a intenção não é diretamente ensinar a fazer, a intenção é mostrar que dá pra montar um jukebox dentro de um pneu, né? Essa foi uma ideia minha de montar um jukebox dentro de um pneu. E que a gente pode reaproveitar materiais reciclados, como o computador velho, o pneu velho, né? E fica uma coisa legal. Então, por isso que eu não estou mostrando passo a passo. Valeu galera? Até porque se eu fosse mostrar passo a passo, iria demorar muito, iria ter que fazer vídeo em várias partes, e não iria dar pra talvez mostrar num único vídeo, que é essa a minha intenção. Então pessoal, mais uma parte aqui, ó. A placa já está montada aqui no suporte, em cima do monitor. Essa parte aqui, praticamente já está pronta. Preparei aqui também um rabisco pra ligar na luz. Agora falta a parte ainda da fonte, né? Que eu vou preparar e vou mostrar pra vocês. Conforme for, vou mostrando aos poucos. Já coloquei aqui dentro do pneu, né? Olha só como está ficando, né? O bom que a ventoinha, ela vai ficar justamente numa posição que eu vou fazer um recorte pra poder fazer a entrada de ar. Depois também eu vou bolar, né? Onde vai ser a saída de ar. Porque tem que ter saída de ar pra poder refrigerar todo o sistema, né? Depois eu vou mostrar a frente pra vocês. Então galerinha, essa aqui é a parte frontal. Eu ainda não terminei. Só tô mostrando pra vocês verem como está ficando. A imagem não tá muito legal porque em cima ali tem uma luminária ali. E essa luminária tá entrapalhando um pouquinho. Então ó, tá ficando dessa forma que tá aí que vocês estão vendo. E vai ficar bonito igual o outro. Espero, né? Então galerinha, com essa tampa de acrílico aqui que eu fiz redondinha, né? Que é a parte frontal, eu consigo também fazer o molde pra parte traseira, né? Então veja só aqui o esquema. Quando eu for recortar, vai ficar mais fácil porque com essa tampa eu vou tirar o gabarito pra traseira, né? Que é essa tampa que está aqui. Vou marcar aqui com uma caneta, né? O quadrado pra quando eu for fazer a tampa definitiva aqui de trás eu deixar a entrada aqui do cooler aparecendo, né? Que é onde vai ventilar o sistema. Então galera, é assim que tá ficando o nosso junk box. De cara, né? A gente não vê assim muita beleza. Mas depois de pronto é que a gente vai vai ver aí a como ele vai ficar bonitinho. Pra quem não viu ainda o vídeo nós temos aquele vídeo daquele rádio que eu fiz no pneu que por sinal ficou muito bonito e muitas pessoas já quiseram me comprar mas eu gostei tanto dele que eu resolvi não vender. E também não fiz outros por causa do tempo do material que às vezes a gente não tem, né? Mas então é isso. Agora os próximos vídeos serão da parte frontal aqui da parte traseira a parte de ligar também o módulo depois vai vir os botões, né? De avançar a música voltar que dá um pouco de trabalho pelo que eu vi mas a gente vai fazer isso aí. Valeu galera? Então um forte abraço pra vocês aí e até os próximos vídeos conforme eu for montando. Fala galerinha! Beleza? Estamos nós aí já é um outro dia e vamos aí continuando com a nossa montagem aí da nossa maquininha de música, né galera? Vou virar aqui só pra vocês verem como está ficando, né? Ainda falta muita coisa falta acabar de colar ali a parte da tela mas de antemão aqui por trás também já está tudo posicionado depois eu vou retirar esses batentes aqui que está sendo utilizado pra segurar a placa principal o monitor, né? Ele ainda vai levar o acabamento vai ter que colocar os botões a fonte amplificador, né? E por último eu vou furar talvez aqui as laterais pra colocar um alto-falante isso vai depender aí de vários fatores, né? Ou talvez eu ponha um alto-falante só aqui atrás não sei Aí galerinha aquela fome de ver o equipamento ligado já está funcionando mas ainda não tem som mas a imagem já está mostrando legal aí o junk, né? vamos partir pra mais uma etapa Isso aí galerinha eu nem fechei ele ainda ainda está ainda de fase de acabamento mas já instalei aqui um amplificador do lado aqui só pra me ver o aparelho tocando ficou showzinho top, né? Isso aí galera show então galera agora eu vou partir pra desmontar o teclado pra mim poder ter acesso aos botões principais que é o up-down direita e esquerda né? o botão de inserir créditos o volume eu não vou colocar porque eu vou deixar no volume fixo né? e o ok então é isso aí vamos partir aí pro desmonte do teclado e ver o que a gente consegue fazer nisso aí lembrando galera que é a primeira vez que eu faço esse tipo de aparelho mas a gente consegue fazer aí afinal de contas a cabeça não é só pra chapéu então galerinha estou aqui desmontando o teclado vamos ver aí se eu consigo né? fazer essa modificação aqui lembrando galera que a intenção é só mostrar mesmo pra vocês aí esse novo aparato que eu estou fazendo aí né? que eu achei bacana esse junk né? então eu não vou gravar passo a passo aqui como eu vou fazer mas vou mostrar depois pra vocês aos poucos como vai saindo esse trabalho né? a intenção é colocar esses botões aqui de funções que eu preciso somente lá no aparelho né? e não o teclado em si então eu vou reaproveitar essa plaquinha e vou achar aqui os pontos exatos e vou ligar a fiação pra fazer o aparelho funcionar corretamente lembrando que se vocês procurar aí na internet vocês vão achar tutorial aí ensinando fazer né? só que a minha intenção não é essa é só mostrar pra vocês que dá pra reciclar né? o pneu e transformar aí num uma coisa bacana aí num aparelho legal pra você usar em casa na garagem no churrasco sei lá na sala onde vocês quiserem né? basta a criatividade de vocês a intenção é mostrar isso que dá pra gente utilizar esse material que já não se usa mais igual esse computador que ia ser jogado fora né? esse teclado velho também algumas outras peças também que eu tô utilizando e colocar pra funcionar e fazer uma coisa bacana então vamos lá já consegui fazer todas as soldagens aqui a modificação no no teclado né? que eu desmontei e mostrei pra vocês agora já está aqui tudo pronto aqui ó foi difícil hein? pra quem nunca fez isso antes mas tá aí pronto agora só aguardando os botões né? que vão entrar aqui e aqui são um dois três quatro cinco seis são sete botões provavelmente eu vou colocar quatro aqui em cima e três embaixo né? eu vou ver ainda como que vai ficar pra colocar os botões eu tenho que ter os botões pra mim poder iniciar a parte do acabamento mas de antemão já sei que tá funcionando e a parte do som eu vou deixar por último porque é mais trabalhoso trabalhar com o recorte do pneu do pneu pra botar os alto-falante e aí a gente vê isso depois então galerinha tá aqui ó fio do teclado né? a plaquinha aqui que eu refiz que eu fiz aquela soldagem que vocês viram com os fios onde vai ter os comandos né? já fiz um encaixe aqui pra ela com uma placa de acrílico agora eu vou dar uma ligadinha pra ver se vai funcionar legal e eu já mostro vocês funcionando então aí está a frente né? agora eu vou dar uma ligada pra gente ver tem um botãozinho aqui vamos ver se vai funcionar né galerinha deixa eu desligar a lâmpada aqui pra ficar melhor abrindo aí o Windows vamos ver se vai entrar automaticamente no no aplicativo do Junkbox pra gente ver carregando pronto já entrou ali tá vendo galera? show né? isso aí então galerinha já está funcionando ó beleza né? show só que aqui depois eu vou mostrar pra vocês funcionando funcionando os botões né? aí galerinha já está funcionando depois eu vou arrumar essa afiação toda pra ficar bem bonitinho dando aí continuidade na nossa montagem né? eu consegui aqui um um amplificadorzinho que vai dar pra tocar aqui pelo menos dois alto-falantes já consegui recuperar ele fiz uma montagem aqui né? uma modificação e agora vou colocar ele ali dentro pra partir pra furação e colocar os alto-falantes esperando aí chegar os botões né? dos comandos pra gente partir aí pra pro término da montagem da nossa caixinha de som aí fala galerinha beleza? estamos aí ligados mais uma vez olha só já está funcionando tudo com material reciclado funcionando bonitinho show né? devagarinho está saindo o junk box né? coloquei aqui um alto-falante uma caixa de som pra gente fazer um teste já está aqui montado funcionando né? deu um trabalhão consegui botar aqui o amplificador ó então galerinha agora faltam os botões pra colocar aqui a parte frontal né? já tem aqui a traseira já tudo bem localizado bem colocadinho o amplificador está bem ali né? comando aqui dos teclados estão aqui agora eu estou esperando chegar os botões que eu comprei e o papel contact pra mim poder fazer aquele acabamento bonito na frente igual eu fiz do igual eu fiz lá daquele outro rádio que eu montei eu vou até pegar ali pra vocês verem então galerinha na parte traseira eu pretendo pôr esse acrílico coberto com contact né? vai ficar parecendo uma madeirinha na parte traseira agora na dianteira eu consegui aqui né? esse acrílico aqui transparente ó que vai entrar aqui esse acrílico né? e vai ficar legal vou botar também uma vou pôr uma tela de vidro aqui na frente pra proteger o display né? o LCD e vamos que vamos quando estiver pronto todos vocês vão ver como é que ficou então galerinha já estamos aqui numa meio caminho andado eu ia colocar com parafuso né? o acrílico aqui na frente eu ia colocar com parafuso mas preferir fazer colado com silicone porque depois caso seja necessário retirar fica fácil né? a gente não perde todo o trabalho e também com parafuso é eu poderia trincar o acrílico né? e aqui não aqui ele ficou legalzinho se caso for preciso cortar para tirar eu corto com estilete e aqui também eu coloquei um vidro tá vendo galera? para não ter contato com a tela aí depois vai ficar faltando os botões né? para cima para baixo para os lados né? botão de volume o botão de deletar música e assim por diante e vai ficar faltando também o furo lateral né? para colocar o alto-falante fala galerinha do canal beleza? aí chegou aqui já os botões com o qual a gente vai colocar ali né? porque eu coloquei esses aqui só para poder acabar com aquela ânsia de ouvir alguma coisa então galerinha agora nós vamos partir para a colocação dos botões né? mas antes eu vou fazer os furos né? e preparar ali em cima já está funcionando já galera eu encontrei uma grande dificuldade que foi a dificuldade de furar lateral para colocar o alto-falante galera eu não consegui porque eu não tive a ferramenta adequada para cortar aqui porque aqui não é só borracha aqui tem uma tem um uns arames de aço aqui por dentro e para mim não eu não consegui cortar né? eu tentei até com a máquina de furar com a serra-copo mas eu não consegui então é o seguinte eu peguei fiz aqui uma uma parte traseira coloquei um alto-falante na traseira e depois vou ver como vai ser para colocar o outro alto-falante né? provavelmente devo colocar aí lá atrás também eu estava até pensando em colocar aqui na lateral aqui por fora né? fazer como se fossem duas orelhinhas mas achei melhor por dentro mesmo galerinha eu coloquei os botões agora falta aquele acabamento na moral né? para a gente encerrar também já fiz o corte ali já coloquei o alto-falante falta ainda mais algumas coisinhas tá aí ó tô envelopando ele com esse contact né? achei muito bacana né? pelos desenhos assim animado que ele tem né? e agora eu vou fazer o recorte direitinho né? já fiz o recorte aqui na lateral e logo após o recorte vou colocar aí os botões e a gente vai vendo aí como ele está ficando então já recortei a moldura ali da tela tá ficando bem legal né? agora vou pôr os botões eu não tô mostrando soldando fazendo essas partes porque acho que não é necessário porque porque não é um tutorial assim ensinando a fazer mas mostrando como dá pra gente reciclar aí alguns materiais tá galera? então vamos lá é isso aí galera devagarinho tá saindo ó já coloquei aqui o botão de volume o botão de ok pra música começar a tocar que seria o play aqui o botão de delete agora faltam os outros aqui em cima né? vamos continuar aí com o nosso projetinho olha só como ficou os botões em cima né? e embaixo também o botão de volume o de ok que é o play e agora vou dar uma ligada nela então galerinha isso aí é o trabalho final espero que vocês tenham gostado não foi um tutorial ensinando fazer mas mostrando aí que com alguns materiais recicláveis a gente consegue fazer algo interessante aí pro nosso dia a dia agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo aí até o final um forte abraço a todos um bom final de semana e nós estamos juntos é isso aí galera muito obrigado até o próximo vídeo tchau 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 tchau